One Punch Man World finalmente lançou e eu tenho certeza que você quer saber como é que faz re-roll pra você começar com o seu personagem favorito, então fica até o fim do vídeo que eu vou ensinar passo a passo como é que você pode fazer. Então eu vou considerar uma situação em que você já criou uma conta, mas não gostou dos personagens e agora quer fazer um re-roll. Pra você que joga no celular é um pouco mais fácil porque vocês tem o login de convidado, então não tem muita burocracia, mas pra quem joga no PC talvez seja um pouquinho difícil porque a gente é meio que obrigado a linkar algum tipo de conta, mas mesmo assim você consegue fazer um re-roll e não você não tem que criar um e-mail novo. Então vamos lá, você vai fazer o seguinte, vai apertar ESC ou clicar no menuzinho do celular aqui em cima no canto superior esquerdo, vai vir aqui nesse botãozinho de sair e nisso vai te levar de volta pra tela inicial do jogo. E chegando aqui na tela inicial você vai ter alguns ícones aqui em cima e vai ter esse ícone do bonequinho aqui, você clica nele, vai abrir esse menuzinho e você vê aqui embaixo em excluir conta, escreve OK e dá um confirmar. Daí eles falam aqui que sua conta vai demorar 30 dias pra ser excluída, mas na verdade não, você pode excluir ela na hora e criar uma outra, basta você clicar aqui em Start Game e logar com a sua conta de novo. Daí depois disso vai aparecer um menuzinho pra você falando que sua conta vai ser excluída em 29 dias, tantas horas e tantos minutos e perguntando se você quer excluir ela imediatamente, aí você pode excluir ela imediatamente ou restaurar ela, ou você obviamente vai excluir ela imediatamente e depois você vai logar novamente no jogo. E depois disso você vai ser jogado pra aquele tutorial que você já deve ter feito de uma vez, você lembra muito bem dele, não tem como esquipar infelizmente, tá? Então você vai ter que fazer ele por completo e depois a gente vai chegar numa parte ali que é importante que eu vou mostrar pra vocês. E pra quem tá no PC, eu já vou passar uma dica aqui que talvez possa te ajudar, que se você apertar ESC, vir em configuração e tem aqui ó, câmera dinâmica, por padrão vem aqui na usar câmera controlada durante a batalha, isso que basicamente faz com que você precise clicar com o botão direito pra virar a câmera, e isso é horrível. E aí você coloca aqui na câmera dinâmica e aí só de você mexer o mouse pra um lado e pro outro, a câmera vai virar, beleza? Eu particularmente prefiro muito mais jogar desse jeito aqui, daí você decide qual que é melhor pra você. Depois que você passar aquela primeira parte do tutorial, você vai se deparar com essa cutscene aqui que demora muito tempo e infelizmente não tem uma forma de esquipar ela, então você vai ter que assistir ela por inteiro e ela leva cerca aí de um minuto, um minuto e meio, dois minutos, eu não lembro exatamente, mas leva muito tempo aí, então infelizmente não tem o que você fazer, você vai ter que assistir ela inteira. Depois a gente vai ter que lutar aqui contra esse Piccolo Azul, e essa luta ela demora um tempinho, porque ela realmente é bem chatinha, então tenta combar muito bem nele pra você terminar rápido, você também vai poder usar a Ultimate do Light Max aí. E lembrando que não tem como você ganhar essa luta, quer dizer, talvez até tenha se você se esforçar bastante, mas a realidade é que ela é feita pra você perder. Então no momento que ele começar a jogar vários raios na sua cabeça, eu vou mostrar ele pra vocês, você pode simplesmente guivar, ficar parado e esperar ele acabar com você, porque enfim, aqui, acho que é depois desse despertar dele aqui, você pode ficar paradinho aqui tranquilo, que ele só vai te cacetar aqui, e depois que você morrer meio que já acaba, então você não precisa se preocupar muito. No caso aqui, infelizmente, eu acabei quebrando a defesa dele, mas enfim, depois que ele fica pistola ali e começa a te cacetar muito, você pode só guivar e deixar ele acabar ganhando de você, porque daí vai ser bem mais rápido, você vai poupar um tempinho. Depois você vai chegar aqui na sala de controle, você vai pra primeira missão, e você tem que fazer algumas missões aí, se você realmente poder coletar as suas recompensas lá no e-mail. Então, segue aqui certinho, que não tem muito segredo, eu vou mostrar ali pra vocês o ponto que você pode parar de fazer a missão, e já pode começar os seus summons. E daí a gente vem pra essa segunda missão, em que o jogo obriga a gente a utilizar a nossa personagem feminina, que eles vão lá, se não me engano, o nome dela é Lily, tá? E depois dessa daqui, a gente vai chegar no ponto, em que a gente consegue finalmente fazer os nossos summons. Depois dessa missão, a gente finalmente libera aqui, pra gente poder fazer o sistema de summons, certo? A gente vai ser obrigado aqui a fazer o nosso primeiro summons grátis, e a gente vai ganhar uma cartinha da Lily, e aí o jogo vai ensinar a gente a como faz pra poder utilizar essa cartinha. Então, segue aqui o tutorial tranquilinho, e logo depois que a gente terminar de fazer isso daqui, a gente já vai poder fazer os nossos summons, certo? Então, ativa aqui, ativa essa outra cartinha aqui, bem tranquilinho, clica aqui na prévia, show, fala pra caramba. Aí a partir daqui, a gente já vai ter terminado. A gente tem esse último diálogo, e aqui a gente já tá liberado pra poder fazer os nossos summons. Você vai fazer o seguinte, aperta ESC, depois você vai vir aqui no correio, coletar tudo, e você vai ganhar muita coisa, vai ganhar o Saitama CLT aí de graça e tal, e uns bagunzinhos pra acusar o perfil, show, e aqui você vai ganhar 16 summons, certo? Depois que você coletar suas recompensas no correio, você vê aqui na direita nesse ícone do gêneros, você vai ganhar aqui mais 2 summons, então você vai ter um total de 18 pra você poder fazer. E vindo aqui, você pode gastar esse ticket aqui tranquilamente, porque ele é utilizado somente pra esse banner aqui, mas cuidado, não gasta sua prata mundial, porque ela é basicamente o que é equivalente às gemas aí nos jogos, é o que a gente vai utilizar pra summonar no futuro, e por enquanto a gente não tem nenhum tipo de banner, é só esse banner aqui que é o banner padrão. E se você ver nesse ícone aqui de lista de personagem, você consegue ver todos os personagens que estão disponíveis pra gente pegar atualmente no jogo. Então, por exemplo, o Atomic Samurai, ele não tá disponível ainda no jogo, houve muita gente querendo não fazer erro atrás dele, ele não tá disponível ainda, tá vendo? Ele nem aparece nessa lista aqui. E aquela outra versão do Sonic, que é a versão dele com roupa de prisioneiro, ainda não tá disponível no jogo também, então fica de olho aí, que às vezes você tá fazendo erro por um boneco que nem tá no jogo ainda, tá? Então, não esquece, fica de olho aí, vê se ativa o seu personagem que você quer, tá disponível. E tem alguns personagens que eu não recomendo que vocês façam erro por eles, que são os personagens dessa missão aqui de 7 dias, o Silver Fang, o Metal Knight e o Puri Puri. Mas não é porque eles são ruins, é porque a gente consegue pegar algum deles de graça quando a gente completa aqui as missões de 7 dias. Desses três aqui, especificamente o Silver Fang é o mais interessante, então a menos que você queira fazer um erro, sei lá, tipo, dois personagens aqui, então você pegaria um aqui e o outro lá, sumonando, daí não é interessante você escolher nenhum desses três aqui, porque você vai poder pegar ele aqui de graça. E se você ver aqui no banner também, na aba de detalhes, você consegue ver os personagens que estão disponíveis nesse banner. Então no banner padrão, a gente tem o Saitama do Pijaminha, o Puri Puri, o Sonic, o Silver Fang, o Zombman, a Blizzard, que é a Fubuki, o Genus Ciborgue da Justiça e o Metal Knight. Só tem um detalhe sobre esse Genus Ciborgue da Justiça que a gente ganha ele totalmente de graça. Claro, se a tradução ali não estiver escrita errado, que eu acho um pouco difícil de estar, mas enfim. Completando essas missões aqui, tá? A gente ganha aqui, arquivo Genus Ciborgue da Justiça, tá? A gente vai pegar um Genus totalmente de graça aqui, então você não precisa pegar ele no re-roll. E outra coisa, quem for cacher aí e quiser atirar nesse banner, tem um detalhe aqui que eu acho que eles escreveram errado, porque se você ver aqui, na parte dos personagens SSR, tem o Sonic duas vezes, tá vendo? Speed or Sound Sonic e Speed or Sound Sonic. Eu imagino que isso aqui era pra ser referente aos dois Sonics diferentes, só que como vocês viram lá na lista de personagens do jogo, a gente só tem um Sonic até agora no jogo, então provavelmente isso aqui deve estar errado de alguma maneira, mas não é uma coisa que também afeta bastante, porque afinal de contas esse banner aqui você pode ficar dando re-roll várias e várias vezes, então tá tudo certo, tá? Mas lembrando, esse banner aqui atualmente é só Pichu In. Lá na beta dava pra você sumonar nesse banner aqui de graça, mas infelizmente aqui eles não estão dando as 300 geminhas de graça Pichu In pra gente, então não dá pra sumonar. Então o vídeo foi esse, eu espero que te ajude de alguma maneira a fazer o erro e pegar o personagem que você tanto tá querendo. Se esse vídeo te ajudou, lembra de compartilhar pra atingir mais pessoas, deixa o like, deixa o comentário pra ajudar no engajamento e tamo junto rapaziada. Um beijo no coração de cada um de vocês e se querem bem até o próximo vídeo e fui! E aí E aí Tchau.